No Nordeste Mineiro, um veículo com queixo de furto e roubo foi recuperado durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. A ação que foi realizada na MGC 251, em Pedra Azul, prendeu um homem de 27 anos. O Ivan Duarte está chegando com os detalhes. É, Ivan, às vezes a pessoa coloca lá, registra furto e roubo do veículo. Aí um outro, desavisado, compra o carro de qualquer maneira e vai circulando, vai tocando a vida. Aí, numa fiscalização, foi parado. E aí? Vou perguntar, você inclusive leu o boletim de ocorrência antes dessa minha entrada ao vivo aqui? Normalmente é mais ou menos isso que funciona. É exatamente isso, a síntese é essa. O nome da operação da PRF que recuperou este carro é Rota Segura. O homem que foi preso alegou que era o dono do veículo e que havia comprado em Belo Horizonte. Mas os policiais foram mais espertos e descobriram que o carro havia sido clonado. Segundo a PRF, este veículo foi roubado em janeiro, também em Belo Horizonte. O homem que estava dirigindo, então, disse para os policiais que não sabia dessa procedência, que ele também foi enganado, que ele era uma vítima. Porém, não funcionou. O proprietário, entre aspas, do carro, com queixa, furto, roubo e clonado, foi preso em flagrante delito e encaminhado para a autoridade, a presença da autoridade de polícia judiciária. E o veículo, claro, apreendido, né, Nicomédius? O verdadeiro dono quer saber onde estava o carro. Tá certo. Obrigado, Ivan, por sua informação. Deixa a imagem, hein, Jarão? É um trabalho da Polícia Militar Rodoviária, né, que interceptou, né, esse carro em Pedra Azul. É um trabalho de... Às vezes está acontecendo ali uma operação, aí manda parar. Eu sempre falo isso. O cidadão que está com tudo tranquilo, gente, ele não pode ficar irritado de ser parado em Blitz, não. Então, é, parou, pediu documento seu de habilitação. Está habilitado? Beleza. Está tudo em dia com o carro, com a moto, com o caminhão, que seja o veículo, está ok. Aí não fica irritado, não, porque o policial vai te liberar, né? É aí, por causa dessas Blitz, dessas paradas aí, é que se chega um resultado desse aí. É um carro recuperado. Agora, imagina a alegria do dono. Vai receber uma ligação lá, ó, seu veículo foi recuperado lá em Pedra Azul. É, aí, belo trabalho da Polícia Militar Rodoviária. Obrigado, Ivan.